Uma ponte em situação crítica vem causando preocupação e transtornos para os moradores localizar na zona rural um travessão que liga a linha 192 a linha 196 a estrutura precária feita de madeira cede em períodos chuvosos e atrapalha o tráfego de quem se desloca para a cidade Segundo os moradores aqui, a Prefeitura Municipal através da Secretaria de Obras vem aqui, faz um serviço paliativo, mas que dura aí em aproximadamente 3 meses depois a situação volta tudo como era antes Como vocês podem acompanhar nas imagens aqui, a ponte aqui está praticamente isolada para se passar por aqui com veículos somente de moto ou veículos aí de passeio veículos pesados, por aqui é impossível passar Como vocês podem acompanhar nas imagens, a ponte aqui no meio praticamente ela cedeu A estrutura, o madeiramento está praticamente todo podre Quem se arriscar passar por aqui pode acabar aí sofrendo um acidente Por isso, os moradores pedem e buscam aí uma solução mais definitiva sem essa de serviço paliativo Sempre é a mesma coisa, caminhão pesado nunca passou tem que sempre dar a volta para o 96, a gente que é morador daqui já sabe os problemas quando tem que chegar algum milho, tirar algum gado tem que falar, avisar eles, porque se não desavisado vem aqui corre o risco de cair dentro desse rio aí Quem precisa escoar sua produção tem que usar um caminho mais longo e isso acaba gerando revolta e prejuízo é 4 quilômetros para a gente terminar passar para chegar até na linha depois mais 4 quilômetros se tiver que ir para a rolinha já deu 8, né? Agora se a gente tiver que vir aqui na linha aí já é mais 10 quilômetros então é tempo, perda e às vezes acaba trazendo prejuízo que é desgaste mais pelo veículo, combustível Porém, a situação se agravou nos últimos meses período em que as chuvas ficam mais intensas na região e com isso, o madeiramento da ponte está todo comprometido Não é só 92, 96 que precisam dessa ponte, não é o povo da 200, 204, 45 que vem por aqui utiliza isso aqui é um curto caminho daqui para ir para o rolinho mas todo ano, todo ano é essa dificuldade hoje o que nós fazemos, os moradores ficam a ver na via aqui para dentro quando chove muito, não é só a ponte, usa vazão também que é muita dificuldade, o povo aqui chove muito nós estamos precisando mesmo que vocês vejam foi até bom que vocês vieram aqui para mostrar, porque a imprensa mostrar a nossa situação de morador da Traversão 92 a sério a a a a a a a a a